E agora no final de abril inicia a colheita da safra de café em Minas Gerais, maior estado brasileiro produtor do grão. E esse começo de safra é sempre assim, cafezais cheios de trabalhadores. E com altos números de casos de Covid-19 para reduzir os riscos de disseminação durante a safra do café, a Imater Minas Gerais criou uma cartilha com orientações específicas para a colheita. E sobre a cartilha nós conversamos agora com o Bernardino Canguçu Guimarães, coordenador técnico da Imater Minas Gerais. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro Amanhã. Olá, bom dia. Muito obrigado aí pelo espaço da gente estar comunicando mais uma vez com os cafeicultores nesse momento aí de colheita. O prazer é todo nosso, Bernardino. Então vamos começar o nosso papo? Desde que iniciou a pandemia no Brasil, o agronegócio não parou. É o caso das lavouras de café que continuaram produzindo. A cartilha vem para dar mais segurança no trabalho em campo e quais as orientações? Olha, nesse momento da colheita nós temos uma movimentação muito grande de trabalhadores, de pessoas que são envolvidas na atividade do café. E a gente sabe com as restrições do Covid e a gravidade que a pandemia está afetando as nossas regiões aqui de Minas Gerais, é importante que o cafeicultor esteja preparado para esse momento, uma colheita segura, que essas informações cheguem a tempo para ele. E quando as informações não chegam a tempo, elas não adiantam chegar. Por isso nós colocamos essa cartilha agora, de uma forma digital, para atingir o maior número de produtores, como um alerta para que eles se preparem. Porque tem que se tomar algumas medidas, como algumas envolvem inclusive investimento financeiro, como construções de lavadores, a compra de álcool gel, desinfetantes, o preparo desses equipamentos que serão utilizados na colheita. Às vezes o refeitório não está adaptado para esse período de pandemia. Então são alertas para que essa colheita aconteça de forma segura. Nós temos este ano ainda uma dificuldade que a colheita vai ser em um volume menor e esses gastos não poderão ser diluídos. Por isso o cuidado tem que ser maior. Evitar o trânsito de pessoas de fora do Estado, dar prioridade àquelas pessoas ali daquela comunidade, para você ter um risco menor de contaminação e também seguir os protocolos municipais. É muito importante que o agricultor esteja sintonizado com as regras daquele município. Muitos lugares têm regras mais flexíveis e outras mais dígidas para também não incorrer em crimes e alguma coisa legal dentro disso. E a gente tem que reforçar que durante todo o tempo em que o trabalhador estiver fazendo a colheita, a recomendação é para que ele não retire a máscara e que mantenha o distanciamento social, siga as recomendações sanitárias que permanecem as mesmas no campo até para tornar as colheitas mais seguras nesses tempos de pandemia. E como vocês estão planejando a distribuição dessa cartilha digital? Qual que é a logística e as instruções da Emater? Olha, nós estamos distribuindo essa cartilha basicamente pelo meio digital, usando nossos parceiros como cooperativas, sindicatos e nossa rede de produtores. Nós temos muitos grupos de WhatsApp, e a capacidade de multiplicação desses grupos é muito importante. E você ter uma cartilha oficial também é muito interessante, porque o produtor, hoje você tem um monte de informações e quais são elas corretas. Então, quando você tem uma informação correta, uma orientação correta, isso ajuda o produtor decidir. São órgãos que ele confia, são órgãos estaduais do governo, em que ele tem a segurança de seguir isso. Então, nós pretendemos utilizar toda a nossa rede de parceiros, de cooperativas, sindicatos, associações, todos eles já estão recebendo via WhatsApp, ou já receberam que isso foi imediato, para que eles possam se preparar para isso, terem cuidado com a vacinação. Isso é muito importante, não perder o calendário. Muitas vezes, no campo, o produtor, ele não tem esse alerta do calendário. A máscara, a utilização correta dessas máscaras, não retirar a máscara, não achar que você está no campo, você está mais seguro. A segurança, ela vai acontecer se você seguir todas as medidas recomendadas, principalmente pelos órgãos de saúde. Bernardino, qual é a orientação de vocês em relação à colheita? Eu falo assim, o distanciamento, né? Quando não acontece por máquinas, quando é o homem que vai lá e faz a colheita manualmente. Como vocês indicam esse distanciamento no campo? Olha, esse caso acontece muito, principalmente nas regiões de montanha, onde você não tem entrada de maquinário. A orientação é, primeiro, os materiais devem ser separados para coletador, peneiras, panos, não haver essa mistura. Segundo lugar, separar as ruas por grupos que já são comuns como grupos de família ou que as pessoas, cada um, fique em uma rua. E quando estiverem mais de um, que mantenham o distanciamento recomendado de dois metros. E também é importante, o uso da máscara não dispensa o uso do EPI. Então, é importantíssimo que as atividades que exigem, além da máscara ou EPI, que eles usem. Pode parecer um pouco incômodo, mas a segurança e a vida não têm preço. Então, nós estamos recomendando isso. E o produtor também está muito atento à qualidade de café. Porque a gente sabe que ano que vem, esse ano, nós vamos ter uma safra menor e, possivelmente, também os preços tendem a ser um pouco maiores em relação a isso. Mas, para isso, o produtor tem que fazer o papel dele. Então, a gente está orientando a colher com o maior número de grãos maduros possíveis. E, além das instruções, também manter um monitoramento no campo, o produtor enviar alguns fiscais em algum momento para observar se os trabalhadores estão realmente utilizando os equipamentos e se mantendo seguro e também cuidando da segurança de todo o grupo. E, durante a colheita, também existem aqueles trabalhadores que vêm de outros locais. Nesse caso, a cartilha também orienta procedimentos de segurança nos alojamentos? Sim. Nos alojamentos, a gente tem o cuidado, principalmente, com o compartilhamento de materiais ali, como garfos, copos. Nós temos também o cuidado de manter um distanciamento entre acomodações de, no mínimo, dois metros. E o principal é andar de máscara o tempo todo, não achar porque chegou o alojamento, pode retirar a máscara. A higienização da mão e dos equipamentos é importantíssima. E também é que o produtor adquira os termômetros para medição de temperatura, para ferição, antes de cada dia do trabalho, para imediatamente detectar qualquer problema que venha. E esses produtores, esses trabalhadores que vêm de outras regiões não devem manter contato com outros trabalhadores. Tem que ser organizado horários de refeições para que a colheita realmente transcorra com segurança. Então, o conjunto dessas medidas, ela não se dá só na lavoura, não se dá só no ônibus, mas ela se dá no alojamento, no refeitório, mantendo a distância correta. Não recomendamos e não é recomendado de forma nenhuma no sistema de self-service. Nós temos que manter o sistema de quentinhas, de marmita. O self-service não é recomendado, então, todos esses cuidados devem ser tomados. E o começo da safra do café aí no estado é produzido em quantos municípios? E a divulgação vai atingir a todos esses municípios? Sim, a Ematela tem uma capitalidade muito grande. A grande concentração de café em Minas Gerais se dá basicamente em 460 municípios. É um número muito alto. Minas Gerais tem um número grande de municípios, mas nós temos escritórios em todos esses municípios. Então, todos os nossos técnicos, ali naquele local, ele tem essa facilidade de contactar aqueles produtores, aquelas instituições que lidam com eles, as associações, as prefeituras. Nós fazemos muita ação junto às secretarias de agricultura, municipais e secretarias de saúde também. Então, nós estamos presentes em todos os municípios e pretendemos utilizar a nossa capilaridade para estar muito próximo ao produtor nesse momento tão delicado que essa colheita vai enfrentar agora. Bernardino, você acha que com o alto índice de transmissão da Covid-19 esse ano, a pandemia pode afetar a contratação de mão de obra? E quais as perspectivas de produção nas lavouras de café? Olha, acho que sim, pode afetar, porque muitas vezes nós precisamos de um número elevado de colhedores. Então, talvez nós não tenhamos essa disponibilidade toda da mão de obra. Então, o produtor tem que planejar isso dentro da lavoura, observando muito a maturação dos frutos para organizar bem a sua colheita. Então, o trânsito de pessoas de outros municípios talvez sejam barrados. Então, assim, tem que se entender muito bem essa lógica. Agora não é só se preocupar com a parte agronômica, sabe? Mas está muito antenado com as normatizações das cidades. Para saber se pode ou não ter esse trânsito de pessoas. E mesmo o transporte também vai ser muito afetado, porque nós temos que respeitar o distanciamento do transporte. Então, um ônibus que trazia ali 40 pessoas, ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai trazer 20. Então, tudo isso, o produtor tem que planejar muito bem. Por isso é que nós soltamos essa cartilha antes para estar discutindo com eles também via WhatsApp e nossas formas de comunicação eletrônicas, que as medidas ele pode tomar com antecedência. Por isso, a gente sempre preconiza de estar com essa cartilha no momento correto, para que a gente possa tomar as medidas a tempo e a hora para essa colheita transcorrer bem. Parabéns pela divulgação dessa cartilha tão importante neste momento de pandemia. Bernardino Canguçu Guimarães, coordenador técnico da EMATER de Minas Gerais, muito obrigada pela tua participação aqui no Agro Manhã. Nós que agradecemos o espaço que o Agro Manhã sempre tem dado à agricultura, e a gente sabe que é um grande serviço essa comunicação que vocês têm com os produtores. É um programa muito assistido no meio rural, então isso nos ajuda ainda mais a chegar em locais que talvez a gente não conseguiria.